Eu posso te sentir nas gotas, nas gotas de chuva que cai. Eu posso te ouvir no som, no som do trovão que sobressai. Eu posso te chamar e saber de que vais me escutar. Ouvir a tua voz em alto som, bem forte no meu coração. O inimigo isso não quer, quer tirar a minha fé, mas isso ele não vai conseguir não. Ouvir a tua voz em alto som, bem forte no meu coração. Ouvir a tua voz em alto som, bem forte no meu coração. Eu posso te chamar e saber que vais me escutar. Ouvir a tua voz em alto som, bem forte no meu coração. O inimigo isso não quer, quer tirar a minha fé, mas isso ele não consegue não. Isso ele não consegue não. Ouvir a tua voz em alto som, bem forte no meu coração. Já tem dor no meu coração. Já tem dor no meu coração. Do Senhor Jesus. Um abraço pra você. Um abraço pra você. Um abraço pra você. Obrigado.